Música, pra quem gosta de música Aprenda em toque, viola, guitarra, viola, contrabaixo, cavaquinho, vamos lá! Música, venha pra mim fazer música Com instrumento e harmonia você vai fazer a música tocar Porto dia, é dia pra fazer música Sejam bem-vindos ao canal JG Music Hall, Escola de Música Todo dia, é dia pra fazer música Music Hall, Escola de Música 20 anos de experiência e conhecimento em música Aulas de musicalização, canto, regência, teoria musical e instrumentos Nossa empresa tem como missão a educação musical como proposta de cultura, arte, educação Interferindo na vida dos sujeitos para a construção de novos ideais Conhecimento e saber Music Hall, Escola de Música 20 anos de experiência e conhecimento em música Aulas de musicalização, canto, regência, teoria musical e instrumentos Contato Este projeto de plataforma colaborativa tem como objetivo Compartilhar informações sobre educação musical, cultura e aprendizagem de instrumentos musicais Essa paixão, eu digo que a música, a música é a minha vida Se me tirar ela, você me tirou a vida Compartilhando ela com os meus amigos músicos, os educandos aqui Eu também estou compartilhando um pedacinho do que eu sou Com eles e com a comunidade, com a comunidade escolar, com os familiares deles E a gente conseguiu fazer um ensino de música coletivo Que é uma coisa bastante difícil, né? Você tocar instrumento sozinho é uma coisa, né? Agora juntar vários ao mesmo tempo é difícil, né? Então eles têm que ter muito respeito um com o outro Aí esperar o tempo certo de tocar, né? E isso é um outro tipo de aprendizado, né? Então eu acho que isso está dando certo E eles estão conseguindo, tanto que vocês podem ver Então isso é uma oportunidade de dar acesso cultural E acesso ao direito que eles têm de cultura, né? Já que isso é uma coisa rara aqui no município, né? Para eles está sendo uma grande experiência E para os pais também E para toda a comunidade escolar, né? Eu acho que essa é a contribuição que a música tem para a sociedade, né? Música Pra quem gosta de música Venha fazer parte da Escola de Música JG Music Hall Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais Curta nossos vídeos e se inscreva no canal Para acompanhar as próximas aulas Music Hall, Escola de Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao projeto Pau Brasil de Educação Musical Online Este projeto tem um incentivo da Lei Aldir Blanc E também na Prefeitura Municipal de Juiz Através da Secretaria Municipal de Cultura Está sendo produzido por JG Music Hall, Escola de Música E Luteria de Instrumentos Musicais Neste projeto Nós iremos Fazer várias atividades Com vocês Atividades culturais Que prevêem um desenvolvimento E um trabalho Educativo musical Vamos falar de violão Vamos falar de flauta E vamos falar de musicalidade geral E educação musical Alguns conceitos para vocês Certo? Então acompanhem com a gente Esta oficina virtual de música De ensino de música E Onde vocês vão ter oportunidade De aprender a tocar o instrumento E fazer apreciações De algum repertório Também de violão Que é importante Para desenvolver a sua musicalidade Nestes instrumentos Venha conosco para o projeto Pau Brasil de Educação Musical Online Onde vocês vão ter? Onde vocês vão ter? Onde vocês vão ter? Música Pra quem gosta de música Aprenda em toque, violão, guitarra, viola, contrabaixo, cavaquinho Vamos lá! Música Venha pra mim fazer música Com instrumento e harmonia Você vai fazer a música tocar Música 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 A importância da educação musical Música 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 Sociológico, olha só, sociológico, qual que é o aspecto sociológico da educação musical, será? Então a música, ela carrega a parte social, a história, por exemplo, de um povo, através daquela música, a parte das identidades, que aquela música pode carregar, né, representações de todos os tipos aí, né. Então, música é isso aí, pessoal, é essa coisa dinâmica viva. Um, dois, três, um! Um, dois, três. Um, dois, três. Seguindo nossos temas, estávamos falando do aspecto sociológico da educação musical. A música, ela carrega, né, toda a história de uma comunidade também, ela pode ser representada através da música regional, folclore, né. Toda essa parte mais popular, né, a identidade de um povo, dos africanos aqui no Brasil, de diversos povos também, imigrantes, né. Tem a parte social deles, que foi trazer a sua cultura para o Brasil, e aqui eles cultivam isso. Então, essa parte sociológica da educação musical é um dos aspectos. O aspecto educacional é no sentido de que a educação musical, ela pode também contribuir, né, educacionalmente. E hoje a música está na escola, quer ou não, bem ou mal, ela se encontra no espaço da escola. Existe a lei 11.769, né, que está aí fazendo com que a música deva ser ensinada aí nas escolas. O aspecto filosófico da educação musical é um desafio, né, eu vou falar em filosofia, não é um campo que é a minha área exatamente, né, mas olha os sentidos que você pode trazer a partir de uma música, tu ensinar os significados de uma letra, por exemplo, né, para uma criança. E aquela letra pode trazer elementos históricos da história daquela comunidade, né, a história de um povo, de uma cultura também. E o significado simbólico, né, que seria parte filosófica. Então é muito rico um projeto que vai falar da educação musical, e vamos estar trabalhando nesse tema também durante o desenvolvimento desse programa. E na minha cabeça, uma concepção que eu tenho de musicalidade, musicalidade o que é que é? Musicalidade é toda essa, essa, nós vamos explicar assim, que a pessoa, ela possui essa, essa capacidade, né, e essas habilidades que ela pode desenvolver. A partir da música, ela vai tornar isso o... muito mais amplo, né, não vai aprender só especificamente um instrumento, ela vai aprender diversos instrumentos, ela vai aprender sobre a história de algum compositor, ela vai fazer apreciações, ela vai executar as técnicas, as maneiras de tocar um instrumento, ela vai ter que entender a história um pouquinho daquele passado musical, daquele determinado compositor, e vai ter que fazer apreciações nesse repertório, né, pra conhecer, conhecer música, conhecer a música de verdade. Por exemplo, aqui, nesse livro, nós temos aqui, vou mostrar pra essa câmera aqui, um livro muito legal, Escuta Só do Alex Ross, reúne momentos significativos da sua tom como crítico musical, e o nome é O Resto é Ruído. Escutando o século XX, o livro convida a uma urgente reavaliação dos rótulos e preconceitos que continuam a segregar a chamada música clássica do cotidiano, da maioria das pessoas, né. De Kurt Cobain a Bach, de Schubert a Bob Dylan, o repertório selecionado pelo autor propicia uma fascinante viagem pelo mundo da música e seus compositores. notem, então, alguns atuais pesquisadores se preocupando, se preocupando em fazer uma ligação entre a música clássica e o rock, e o punk rock, que tá dizendo aí que tudo é música, e que a gente tem que viajar nos clássicos e beber em outras fontes, outras vertentes, né. Temos que escutar de tudo pra nos formar uma opinião, que a cultura musical é muito rica. Então, musicalidade vem nesse sentido, você pode aprender através da apreciação, entrar em contato com a cultura do mundo inteiro, né, escutar bastante música e sem fechar os ouvidos, né, pra um determinado nicho musical, um estilo, um gênero, tem gente que só estuda aquela coisa e foca só naquele trabalho, talvez, né. Mas nós temos que ter os ouvidos, os ouvidos abertos, né. E então tá aqui uma provocação, esse livro do Alex Rosa aqui, e diz pra nós assim, escuta só, do clássico ao pop. Vamos abrir a mente pra música, estudar a fundo, né, buscar livros aí, compreender o que que é essa musicalidade aí, certo? Então, está apresentada aí algumas ideias aí sobre a educação musical, e outras que nós vamos trazer aí pra vocês aí ao longo desses programas. Muito obrigado, e vamos lá incentivar a música e a cultura, e vamos tocar muita música e vão aprender a tocar instrumentos aí, faz parte aí de uma coisa, de uma cultura que é muito bom, muito bom preservar, né, muito boa de preservar. Muitas famílias faziam isso, né, e como sempre eu digo pras pessoas que me procuram pra fazer aula de música, com os pais principalmente, incentivem seus filhos a escutar uma música, vocês deem exemplo, comece por vocês. Bota lá uma música no carro, um CD diferente, busca lá um Mozart, um Beethoven, busca um Tchaikovsky, mas também busca lá um rock que você gosta, né, vai mostrando as músicas pro seu filho aí, vai apresentando, pra formar essa criança também como um bom apreciador aí, pra que não aceite qualquer tipo de música aí, que hoje em dia estão vendendo aí esse repertório pobre, culturalmente aí, né, a nível de, a nível de letras, poesias pobres, assim, não te acrescenta nada aí, né, vamos fazer a criança ouvir ali um Tom Jobim, fazer a criança ouvir um, vamos fazer ouvir um repertório de qualidade aí, como os que eu já citei também, né, e por que não, por que não desafiar, né, nós queremos lá mudar essa realidade aí hoje em dia da cultura, nós temos que fazer a nossa parte, mas principalmente você aí do outro lado aí, você aí pai e mãe, você aí o tio, tia, avó, bisavó, vocês que querem mudar aí, incentivar os seus filhos na música, vamos fazer esse papel aí, vamos nos desafiar aí ao novo repertório musical, vamos fazer esse esforço grande aí, tá bom? E aí Amém. Amém. Eu sou o professor Jair Gonçalves, estamos aqui no projeto Pau Brasil de Educação Musical Online, estocando ideias sobre música, musicalidade, educação musical. Um grande abraço para vocês. Até o próximo programa. Música